Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje trago pra vocês mais uma análise completa Só que dessa vez a gente vai analisar uma gameplay completinha do novo herói do Overwatch Que é a Ash, a nova heroína, tá? Bom, eu podia, eu queria né, testar ela, eu mesmo Porém, eles não liberaram, a Blizzard acabou não liberando no PTR ela Então a única forma da gente assistir uma gameplay é ver quem tá jogando lá no evento Eles só liberaram uma gameplay pra galera jogar lá na BlizzCon mesmo Então eu não tenho o que fazer, vai demorar ainda uns 3, talvez 3, 4 dias Mas eu não me aguento, então eu tive que pegar uma gameplay de alguém Esse jogador aqui, ele é o Emong, ele é um jogador profissional da Philadelphia Fusion Que é da Overwatch League Então vamos ver aqui o que ele tá fazendo com o personagem Enquanto isso eu vou conversando com vocês sobre as habilidades E sobre o que eu já percebi nos personagens, nesse novo personagem E também algumas perguntas que vocês fizeram no vídeo passado, tá? Quem não viu, eu já comentei um pouco sobre as habilidades dela E eu vou dar só uma revisada agora Então basicamente ela é um DPS, né? E ela tem duas armas Uma arma que funciona como uma habilidade, que é uma escopeta E ela tem o rifle normal dela, que ela dá esses tiros bem cadenciados Você vai perceber que quando ele atira, ele não consegue ficar segurando Ela não tem uma cadência tão alta É um tiro, aí mais um tiro Parece que é meio segundo Ou um segundo de atraso pra você dar cada tiro Então não é tão rápido assim Então o dano dela deve ser bastante elevado Pra compensar essa falta de velocidade no tiro Aí ela tem também a escopeta A escopeta o que faz? A escopeta, não sei se apareceu Eu tava falando aqui, não percebi Mas ela consegue se movimentar pelo mapa Então por exemplo, ele usou agora no chão a escopeta E ele conseguiu pegar uma elevação, por exemplo Pra subir no high ground Então isso aí pode ser utilizado em vários momentos da gameplay Independente do que você queira fazer Nesse momento aqui do vídeo é engraçado Porque o Jeff Kaplan tá chegando ali atrás E daí o Jeff Kaplan senta do lado dele E eles começam a conversar um pouco sobre o personagem E eu vou deixar na descrição a gameplay completa Com o áudio em inglês dele Se ele se matou Porque a habilidade da dinamite eu já explico Então eu vou deixar a gameplay aqui O link original pra você Se quiser ouvir o que o Jeff Kaplan falou sobre o personagem Você pode saber Bom, aí a dinamite ali como é que funciona Então ele jogou a dinamite no chão E é exatamente como eu falei no vídeo passado pra vocês Ela demora um tempo pra recarregar Pra dar o efeito, né? Pra explodir E caso você não queira esperar esse efeito acontecer Você basicamente pode fazer o que? Você joga e atira nela Que ela vai explodir Se tiver algum inimigo perto Nessa área de efeito Nessa área de efeito da dinamite Ele vai ficar um tempinho Não sei quantos segundos ainda Não tem as informações completas Vai ficar alguns segundos ali Tomando um dano gradativo, né? Então isso é bem interessante E bem chato também, né? Por exemplo, aqui na mina da Widowmaker Eu não sei se o dano é parecido Provavelmente deve ser alguma coisa nesse sentido Que não chegue a matar o personagem inteiro Tipo, não dê 200 de dano numa tracer Que seria a vida inteira dela Talvez dê, sei lá, 50, 60 E nessa parte, não sei se vocês viram agora da gameplay Que é a parte que ela usa a ultimate E você vê que o Bob É Bob não é o nome Se eu não tô enganado Ele ficou exatamente estático Quando ele parou na carga Então o que eu pensei? A galera Eu vi uns comentários de vocês no vídeo passado Perguntando se a gente poderia, por exemplo Controlar a ultimate Controlar o Bob Então eu não sabia responder Por isso que eu não respondi nem nos comentários Vou responder agora pra vocês Pelo que eu tô vendo aqui Não vai dar pra controlar ele de jeito nenhum Você lança ele numa direção Que você quer que ele vá E eu acho que ele vai ter uma distância exata Até que ele pare Ou que ele pare em alguma coisa Algum objeto Por exemplo, ele lançou ali Se não tivesse a carga na frente Que foi onde o Bob parou Talvez ele poderia ir um pouquinho mais pra frente Mas eu acho que teria um lugar exato Que ele pararia E ele não fica se movimentando pelo Mava Por exemplo Como uma IA Assim Como um bot Eu acho que ele vai parar em um local E vai ficar atirando em quem chegar perto É como se fosse, sei lá Uma torreta do Torb Eu acho que é isso Basicamente a ultimate Pelo que eu percebi Vamos ver se ele vai usar de novo Ela Tá em 42% ainda Mas eu quero ter um pouco mais de visão Do que acontece com a ultimate dele Do personagem que é a parte mais confusa Pra mim até agora Mas é basicamente isso O dano, ó Dá pra ver que Parece ser bem elevado Porque tipo O mecha da D.Va Caiu muito rápido Ela também não é tão Não tem tanta vida assim Ela é relativamente frágil Eu não consigo ver direito Acho que é 250 ou 200 de vida 200 de vida Ela tem só 200 Então é bem pouco Ela é bem pouco mesmo Pra pouco escape que ela tem Ela tem a escopeta pra escapar Mas é só isso Ela não tem shield Ela não tem nada disso Então Ela tem que ser Tem que jogar com ela bem posicionado Se você tiver um pouquinho mal posicionado Você acaba Podendo se ferrar ali A qualquer momento Olha o dano do Do fogo da Da Ashe inimiga Vocês viram que ele tava com Eu não vi quanto que ele tava de vida Mas Não cheguei a perceber exatamente Mas Caiu rápido A vida dele Acho que ele foi perdendo uns 8 10 Por segundo Então É um dano até que razoável Então vale a pena Por exemplo Pra contestar carga Se por exemplo O time tá muito perto da carga Você joga Um pouco Alta Essa dinamite E atira nela Quando explodir Vai pegar em todo mundo E vai dar um dano extra Né cara Então Não é só o dano do impacto Ó O ultimate ali Da outra Ashe Eu quero ver ele usar ultimate É a coisa que eu Mais tô em dúvida Até agora Eu queria saber se Se ele se movimenta A outra vez que ele usou Acabou deixando O O O bob parado ali na carga Só ficou atirando Ele não se movimentou nem nada Então Eu tenho essa dúvida ainda Ó Ele vai pegar o ultimate agora O tiro O tiro parece que dá bastante dano Cara Talvez Uns 40 de dano Por tiro O soldado 76 Se eu não me engano Dá 16 18 Pela cadência Ó Deu uns 30 Talvez Pode ser Ó o bob Ele jogou Putz Ele morreu bem na hora Agora Será que o Ult dela também Acaba quando ela morre Ou ele continua Tem isso também Né Tem algumas coisas Que a gente não vai conseguir Responder Nesse vídeo aqui Mas Já deu pra ter uma noção De como é o personagem De como ele Se comporta Muita gente perguntou E comentou Que achou que ele tá forte Eu Vendo essa gameplay aqui Eu percebo que ele não tá Nem um pouco quebrado Tá bem tipo Normal O personagem Ele morre fácil Ele não tem uma vida Tão elevada Ele tem um escape Mas não é grande Então Se o dano da arma dele Também for razoável O personagem tá Totalmente Equilibrado E se não tiver equilibrado Ele tá Mais fraco Do que pra forte Ele tá Mais pra fraco Do que pra forte Porque ele morre muito rápido E tem que ver Esse dano Tem que ver Como é que é o ultimate Tem que ver A sinergia das habilidades Então Tudo isso Tem que levar em conta O cara Não sei se foi ele que fez Acho que foi outro cara Que fez a jogada Enfim Eu gostei do personagem O design dele A história A personalidade E a gameplay Parece ser bem divertida Mas eu só vou conseguir Saber mesmo isso Quando sair no PTR E eu trago pra vocês aqui A gameplay Ok Então é isso galera Comenta aqui o que você achou Da gameplay O que você tá achando Do personagem Se você gostou Se você vai jogar Se não vai jogar Comenta tudo aí Se inscreve no canal E é nóis Valeu Tô indo nessa Fui